Estamos aqui com mais um vlog. Oi gente, hoje estamos aqui no nosso estúdio improvisado, porque faltou energia e também está tendo trovões. E o tema de hoje é os 10 animais mais estranhos. O primeiro animal da nossa lista é o Comumbo. Ele é uma mistura de fofura com feio e muito esquisitivo. E ele também parece um esfregão do rosto. Esse animal que vamos falar agora é o Peixe. Essa cora nova gelatinosa que vocês estão vendo aqui foi eleito o animal mais feio do mundo. E ele também parece um dos 7 anões. Bom, a próxima é a toupeira nariz de estrela. Eu acho que o nome já diz muita coisa. Esse gato é o gato esfregado. Ele é uma mutação muito esquisita e muito feia. E ele também parece uma galinha depinada. Primeiro que eu não considero isso um animal. Eu considero isso como um extraterrestre e um alien. Mas o nome desse alien extraterrestre muito louco e esquisito é Peixe Sapo Cabeludo. E ele parece um gato topelado. Ai, é só um peixe de sapo cabeludo. Essa criatura bizarra mora na África. E provavelmente eu nunca vou vê-la. A cegonha pico de sapato. Ela é uma cegonha que entrega bebês calçados. Esse bicho aí que vocês estão vendo é o Aie Aie. Ele é bem esquisito e muito esquisitador. Ele é um morceio que vive em grutas em Madagascar. Os próprios habitantes desse alien já mataram eles pensando que eles tinham poderes marinhos. Ele não é fofinho. Mas ele também é bem esquisito. Bom, ele vive nas profundezas do oceano. E eu li no site que ele também pode ser chamado de Cumpino do Mar. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu já não gosto de baratas normais. Ainda mais isso. Bom, esse bicho é uma barata d'água. Ela é muito nojenta, muito esquisita. E eu tenho muito novidão. E ela é carnívoro. Aquilo é um rato mesmo? Rato torpeira pelado. O que fala sobre esse esquisito animal? Bom, o que eu posso falar é que ele parece como um rato do Cumposco. Bom, esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E também se você não é inscrito no meu canal. Seria muito bom se você não quer ficar aquele botãozinho vermelho de se inscrever. Me desculpe pelos transtornos técnicos. Se vocês ouviram o barulho do gerador. E de marcar. 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 Tchau.